Bom dia, desculpa Mariana, bom dia para a Mari e para o Anderson, bom dia para vocês que estão acompanhando a gente. E a gente começa o Bom Dia de hoje te contando que teve alta no fim de semana, o bebê que foi encontrado numa lixeira. A polícia continua investigando o caso e a mãe do bebê ainda não foi identificada. Se nenhum parente próximo for encontrado, o Miguel dos Santos vai para a fila de adoção. 6 horas e 12 minutos, bom dia Goiás de volta, agora a gente abre espaço para o trânsito e muita gente fala Itapira. Itapira, Itapira então vai chover 13 milímetros, um abraço para todo mundo de lá, para todo mundo dessa cidade, a gente torce para que não venha prejuízos com essas chuvas. 6 e 20 moradores de vários municípios goianos, incluindo a nossa capital, estão ameaçados de perder as casas por causa das imensas erosões que se formaram nos bairros onde vivem. Muitos já tiveram que deixar os imóveis por causa do perigo. O problema atinge também uma creche e até redes elétricas. A Sociedade Goiana de Cultura, responsável pela Casa da Dona Lúcia, diz que aguarda aprovação dos projetos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente para iniciar as obras de drenagem. A previsão é que os serviços comecem até junho. Em relação à substação de energia, a empresa responsável diz que está acompanhando a situação e que vai notificar a prefeitura. 6 e 32, está no ar aquele momento que o pessoal sugere, manda perguntas, manda dúvidas, a gente escolhe um assunto, chama o especialista e traz para conversar com a gente aqui no Bom Dia Goiás. Hoje o nosso assunto é esclerose múltipla. Conta uma coisa, você tem dívidas com a Saneago? Se tem, fica atento a essa notícia porque está sendo lançado hoje um programa para pagar essas dívidas, para pagar todas essas contas que estão em atraso. O desafio de lidar com o lixo, um dos maiores problemas urbanos da atualidade. Então, te lembrando, o lixo nosso de cada dia no Jornal Anhanguera, primeira edição que começa ao meio-dia.